Da Sebovo, 40 anos de serviço Convidamos a senhora Marinalva Gil Alves de Arruda da Receita Convidamos a senhora Marlin Rodrigues Vieira Ritter De Dupetran, 40 anos de serviço Convidamos a senhora Marlin Rodrigues Vieira Ritter 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 Convidamos a senhora Neuza Franco de Oliveira da Sede, 49 anos de saúde. Convidamos...